Eu não tenho problemas em dizer isto em direto, quando estivermos oficialmente a gravar, mas parte, é uma condição, é uma característica deste projeto, eu não me preparo minimamente para as conversas. Eu assumo completamente o que sei e o que eu não sei. Mas no teu caso, tenho aqui uma afinidade diferente, porque parece que te vi há três dias. Olá pessoas, bem-vindos ao Maluco Beleza, convidado especialíssimo, meu querido Pedro Brunhosa. Bem-vindo ao Maluco Beleza. Que bom estar aqui. Eu estava aqui a fazer um pequeno introito, antes de oficialmente começar o Maluco Beleza, dizer-te que parece que foi há três dias que te vi, sendo que já há largas semanas, largas meses, sequer até anos, que não te vejo. Mas não sei porquê, eu tenho para mim que nós temos um passado comum. É verdade. Não é? Eu também acho isso. Curiosamente, quando eu lanço o Viagens, já há 80 anos, e começo a fazer uma louca digressão pelo país e depois por fora, eu lembro-me de algumas coisas emblemáticas desse período. Não é? Quer dizer, há momentos aí que vão ficando, porque são epítomos do que aconteceu naquela altura. Foram dois, três anos de muito frenesia. E curiosamente, na altura, estava também a arrancar a SIC Radical, e tu emergias como já um grande candidato a ocupar o espaço. Que nunca ocupai. Que ocupaste e ocupas. E fizemos muitas coisas juntas, um pouco por todo lado, nomeadamente em Paris, não é? Sim. Sim. E, portanto, nunca mais me esqueci dessa fase em que há momentos, de facto, que são marcantes, não é? Nós estamos a falar, eu acho que até foi antes da SIC Radical. Sim, foi antes da SIC Radical. Início, meados dos anos 90, eu arranquei com um programa chamado Alta Voltagem. E tu estavas, meu caro Pedro Minhoza... Ah, exatamente, Alta Voltagem, exatamente. Nos Píncaros. Tu estavas... Foi aquilo... Eu não sei se, desde aí, e não sei se tu exagerar nesta minha afirmação, não sei se desde aí, por muito que custe aos jovens que têm muitos ídolos hoje em dia, e são muitos os ídolos de hoje, musicais, mas desde aí não houve um superstar, porque tu atingiste o estatuto, Pedro Minhoza, de superstar. Porque estrelas vão, vêm, temos muitas, aparecem, desaparecem, mas eu apanhei-te em 96, 97, com um estatuto que eu não me lembro de mais nenhum artista ter chegado. Tu, a dada altura, Pedro, tu eras aquilo que nós podemos considerar um superstar. Assumes isso. Agora à distância percebes que... Não, completamente, quer dizer, porque reúnem-se uma série de... Cruzam-se naquele instante uma série de circunstâncias. A primeira são as canções. Sem as canções nada daquilo era possível. Sem as canções nada é possível, não seria possível estarmos aqui hoje outra vez, porque as canções são o que traz o assunto à mesa, não é? E, portanto, é o ponto de partida, digamos, é o pináculo do qual tudo cresce. E eu, na altura, lancei uma canção, em 93, chamada Talvez Foder, que é uma canção dura, que fala... A coisa menos obscena no Talvez Foder é o foder, não é? Ainda por cima é uma coisa que nós fazemos todos os dias. Exato. Mas consegue. Mas porque a canção em si dura é sobre a situação internacional da altura. E a minha pergunta era, perante isto que está a acontecer, o que é que nós fazemos? E o povo... Talvez Foder. Respondia, Talvez Foder, Talvez Foder. Com muita autoridade e com muita razão. E isto para dizer que a seguir lanço o Não Posso Mais, o É Preciso Ter Calma, o Socorro, etc. E, portanto, há uma consequência nas canções que aglomera as pessoas. As pessoas identificam-se com. E elas vão aos espetáculos, porque há uma identificação com as canções, que depois prossegue, felizmente, ao longo dos restantes discos. Tem um apogeu, não sei se fosse o meu teu olhar, em 96, a altura em que eu faço o meu primeiro espetáculo em Paris. Portanto, digamos que isso é uma das vertentes, é a vertente principal, é a canção. E depois, quer dizer, há uma atitude que eu sei que emerge dessa altura, que é, podemos dizer, é uma certa constância profissional. É ter respeito pelos meios de comunicação, respeito pelo público, respeito pela... em vários sentidos. Na forma como te apresentas, é ter uma certa noção de que nós estamos perante uma coisa chamada mundo do espetáculo, em Portugal, mas cujo conceito anglo-saxónico é showbiz. O showbiz não é o mundo do espetáculo, são coisas diferentes. O showbiz, no conceito anglo-saxónico, mistura duas palavras, show, espetáculo, e biz, negócio. E, portanto, sendo um negócio também, e é bom que o assumamos, porque há uma coisa muito importante, é que aquilo que nós fazemos é arte. É verdade. É arte o que eu faço, é arte. Pois é. Mas é arte enquanto que ela existe no hemisfério do meu pensamento. A partir do momento em que eu a coloco num disco, continua a ser arte, mas passou a ser a arte num produto. E, portanto, existe uma cadeia de eventos do processo criativo, a canção, até ao público, que é preciso, de alguma forma, não digo controlar, mas de alguma forma, perceber e jogar com. E creio que nessa altura eu introduzo essa função, digamos assim, ela já existia com os heróis do mar, se quiseres. Sim, mas que era conjuntura, e a conjuntura lá era outra, não é? Pós 25 de Abril, anos 80. Exato. Sim, sim, sim. Com as confusões, mas o que nessa altura, o que nessa altura também, obviamente o discurso político foi muito importante, não contra, mas a assertividade e o discurso sexual, até só que o discurso sexual também é político, porque se quiseres, em última instância, o ato último de fazer amor é um ato político, porque do ato de fazer amor pode resultar, e muitas vezes resulta, felizmente, a concepção de, não é? E a concepção de é exatamente isso, a estares a colocar no mundo, pode ser uma vítima, mas pode ser um vencedor, vai ser certamente um pagador de impostos, é um ato político. Muitas vezes os políticos também falam isto tudo, portanto, a política também é um ato sexual. Tu o disseste. A política também é um ato. Bom, isto vai ser tão bom conversar contigo, e vai ser, vamos falar deste último trabalho, chama-se Espiritual, já me lançaste aqui a dica para eu mostrar o vídeo Amor em Tempos de Muros, que é, não sei se será o primeiro videoclipo, será o primeiro? É, é o primeiro. Nós não podemos mostrar a musiquinha, porque senão a Universal vai deitar abaixo isto. Não vai nada, mente lá, não é? Mas há aqui uma história associada a este videoclipo, que é a música da apresentação deste álbum. Queres-me falar sobre isto? Portanto, estavas a dizer que tinhas muito orgulho nisto, porque tu é feito no México. No México. Amor em Tempos de Muros é como diz o título, quer dizer, autoexplica-se, não é? É uma canção que fala sobre estes tempos trágicos que atravessamos, de muros a serem construídos em todo o lado para separar as pessoas. Aqui tens a história que está a ocorrer neste momento de uma família real, que foi filmada no México pelo Filipe Santos e pelo Arlindo Camacho, e que é uma família que perde o pai porque o pai vai à procura do mundo melhor. A questão, e o filho pede à mãe para contar uma história. A mãe, conta-me uma história. Ao que a mãe responde, não te posso contar. Conta-me uma história, desculpa, eu quero que seja o meu pai a contar uma história. E a mãe diz, o teu pai não te posso contar esta história, nem hoje, nem amanhã, nem durante muito tempo, porque está fora. E começa a canção Amor em Tempo de Muros. É uma canção de amor, ou se quiseres, de justa posição ao ódio, que é a construção de muros, através da interposição do amor. E não é uma canção, não tem um caráter humanista. É uma canção que eu gostaria que, acaba de entrar a canção, que eu gostaria de, quando este problema das tiranias e das ditaduras do Trump e do Putin e do Bolsonaro e do Erdogan, quando esta gente, quando este fenómeno, felizmente passar, porque a história os varrerá, eu gostaria que se olhasse para trás e se percebesse o que é que estavam os artistas portugueses a fazer nessa altura. E, portanto, que houvesse, que eu não tenha vergonha do que fiz. E que houvesse alguém que tenha tomado uma atitude perante isso e que seja uma atitude em função dos outros. Porque aqui o que se passa, Rui, é muito simples. É uma realidade que existe aqui na Europa. Nós estamos a criar muros de pessoas que estão a chegar de sítios onde nós próprios fomos os instigadores. E são famílias como tu e como eu, que têm filhos e que têm pais e que têm avós e que atravessam rios e que atravessam desertos e mares à procura de uma coisa muito simples. Pão, paz e um sítio melhor, um sítio para fazer crescer os seus filhos. E quem somos nós? Ainda por cima, debaixo dos princípios da cristandade, não é? Que é o princípio do bem e de olha para o outro. Esta coisa abarrante do Trump dizer que aquelas pessoas são ilegais é à luz de que princípio. Não existe nenhum princípio filosófico ou religioso que possa impedir que as pessoas procurem um sítio melhor. Sabes qual é a razão? Só há uma, que é o medo. E atrás desse medo só há outra razão, que é a ignorância, o desconhecimento. O medo não é a razão, o medo é o argumento. Sim, o argumento. E a razão é a ignorância. O medo é a razão pela qual ele é eleito. São coisas diferentes. Ele usa o medo como argumento e o medo acaba por se tornar na razão pela qual ele é eleito. Mas a fonte desse medo é a ignorância. É o desconhecimento. É claro. Que é a causa de todas as fobias, não é? E agora eu remeto para trás, para quem nos está a ouvir, para os nossos queridos patronos e para os nossos, os de 5 dólares. E os dos outros. E os dos outros também. Para esta questão é, o que é que vocês gostariam que acontecesse se estivéssemos em 1933 e houvesse um sujeito a ter este discurso chamado Adolf Hitler? O que é que vocês diriam? Ficariam inquietos. É esta a minha postura. Nós estamos a assistir ao recrudescimento, ao renascimento de um discurso muito perigoso, que é o discurso do fascismo. Lamento dizer isto. É o discurso do ódio perante o outro. No qual é muito fácil indicar como a causa de todos os problemas, alguém. Ou uma classe, como o Hitler, ou uma etnia, os judeus. Ou, neste caso, os mexicanos. Ou os desempregados. Há sempre uma causa, mas há uma causa muito fácil de apontar. A grande questão não é apontar a causa. Aliás, nem sequer é a causa. A grande questão é arranjar soluções para a causa. A coisa mais fácil é construir muros. Mais fácil, mais inútil, mais ignorante, mais idiota. É essa, não é? E, sobretudo, quando esses muros são feitos em cima do nosso silêncio. Porque foi o silêncio dos alemães e da Europa que elegeu o Hitler. Provavelmente, se calhar, alguns dos nossos ouvintes não sabem, mas o Hitler foi eleito em eleições democráticas. Não foi à primeira, não foi à segunda, mas foi eleito. E, ao ser eleito, legitimou o discurso que tinha tido do medo e do ódio. Disse, agora eu posso fazer o que quiser. E fez. E terminou, como sabes, 6 milhões de judeus. Temos uma brunhosa que teve calado antes desta expressão política, digamos, através desta tua música, e que agora volta a falar porque sente-se essa necessidade, ou ele nunca se calou? Porque eu, sinceramente, tenho acompanhado o teu trabalho, mas parece que o abrunhosa, ativista, instigador, provocador, desapareceu um bocadinho. Estou enganado. Rapaz, sabes porquê? Porque eu nunca fui provocador, nem... A função de um gajo que faz arte, faz música, a função desse gajo é... A arte é por... Podes, no dicionário, devia dizer, a arte igual a provocação é sempre, porque senão não é arte, é entretenimento. Sim. Pronto. Tu corre, não é? E eu tenho canções que são canções de lazer, de entretenimento, mas tenho outras canções que são canções de pensamento. E o pensamento é também um ato provocatório. Posso te dar alguns exemplos de músicas para trás, não interessa. Mas eu também não quero que a minha música seja só isso. Percebes? A minha música não é só pensamento. É também a ação. Ok? Por exemplo, dou-te um exemplo. No meu último disco, o Leva-me para os Braços da Minha Mãe, é uma canção, se quiseres, é uma canção protopolítica. Porquê? Porque ela refere a um assunto nacional, não é? E os discos todos para trás têm isso. Há uma canção chamada AMOR. Eu gostaria imenso que tu fosses ver um espetáculo nosso. A um sítio qualquer de país. Não em Lisboa. Porquê não em Lisboa? Porque em Lisboa já sei que vais. Eu gostava que fosse não em Lisboa. Pode ser no Funchal, pode ser nos Açores, pode ser no Algarve, no Trás-os-Montes. Porquê? Porque é uma migração de 20, 30, 40 mil pessoas que vão aos sítios mais recônditos e saltam ao som de Não Posso Mais, embebedam-se ao som de Socorro, fazem amor ao som de Talvez Foder, dançam ao som de Tudo Que Eu Te Dou. Emocionam-se com esta música. E choram ao som das músicas profundas, dos momentos espirituais dos meus discos e dos espetáculos. E num espetáculo que demora 3 horas, 3 horas e meia, pergunta-me porquê. Porquê, Pedro? Porque posso ouro. 3 horas. Sim, sabes porquê? Porque o reportório ao longo da minha vida, ao longo destes 8 discos, assim o editou. São muitos êxitos. É muito... Ou se quiseres, outra palavra, não êxitos. São muitas canções no imaginário das pessoas. E que tu não podes dar a luz de as prescindir. Às vezes tento... O mais difícil nos nossos espetáculos, com os Comitê Cajiar, grupo notável que me acompanha, que está aqui, é o terceiro disco, é brutal este grupo, a força, a energia, o drive, o power, o rock dos Comitê Cajiar. Mas porquê? Porque a coisa mais difícil é fazer um espetáculo de uma hora. Como é que eu vou escolher o reportório para hoje para uma hora? Porque há sempre alguém que quer ouvir o Pontos Entre Nós, ou há sempre alguém que quer ouvir o Seu Folso Senhor Teu Olhado, depois há sempre alguém que quer ouvir o Fazer o Cadeno Foi Feito. Essas canções todas, os discos têm muito miolo. Tem muita coisa lá dentro. e de facto oito discos são centenas de canções e elas têm por um lado muitas uma intervenção política forte, ou se quiseres cívica forte, sempre tiveram. O AMOR, eu estava a te dizer há bocado, AMOR, é uma canção, se passares aí vais ver, em que a primeira frase diz podes rezar ao teu Deus que eu rezo ao meu. Talvez o meu Deus seja o teu. Este não é o meu vídeo oficial, é um vídeo pirata. Mas tens aqui, olha, acho que é este. Acho que é este aqui em baixo, olha, mais abaixo. Aqui, aqui, aqui. Este, este. Mas não faz mal. Começa da mesma maneira. Começa da mesma maneira. Ah, mas se calhar... Se calhar é. Não reconheço o teu próprio vídeo. Não, estava é alojado no outro canal. É isso que... Ah, é capaz, é capaz, exatamente. Uau. Pois, é um vídeo muito duro e que podes rezar ao teu Deus que eu rezo ao meu. Talvez... Talvez... O meu Deus seja o teu. No fundo, nós temos muitas diferenças, mas o nosso Deus é igual. Tu podes ser... Qual é o teu clube? Sou um bocadinho Benfica. És de Benfica. Eu sou um bocadinho do Porto. E... 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 E quando o Benfica ganha e faz coisas e eu gosto. Percebes? Não tenho nenhuma razão para desgostar. Há este respeito pelo outro. Mesmo quando o Porto joga com o Benfica, claro que quer que o Porto ganhe. Mas isso é uma questão de clube, não é uma questão de ódio. E tenho muito orgulho nos outros clubes todos enquanto desporto, enquanto... Usar a palavra e usar a atividade. Claro. Usar a palavra e usar a atividade destas imagens tremendas do Estado Islâmico. E este vídeo é sobre o amor Deus enquanto amor, se quiseres. Ou Deus enquanto amor enquanto bem. É isso, no fundo. E... E é fundamental nós pensarmos isto assim em todas as atividades da nossa vida. E eu acho que era uma das formas e agora falamos do futebol porque é uma das grandes barreiras em Portugal ao confronto digamos ideológico e empatizarmos com os problemas de cada cidade. Os problemas de Braga ou de Vila Real ou de Guimarães ou do Porto são idênticos. E de repente o Braga vai jogar a Guimarães e há violência no futebol. Isto é incompreensível. Não se pode admitir isto no século XXI. Não se pode admitir nunca. As questões às vezes futebolísticas entre Porto e Benfica são cavalgadas por um discurso bairrista que é preciso exterminar. O futebol do Porto tem razão no campo quando tem. O Benfica tem razão no campo quando tem. Fora do campo nenhum deles tem razão quando o discurso é inflamado. Inflamado no sentido que vai risto. E de ódio. E de ódio. E de ódio por justificar. Olha, eu vou dizer uma coisa, Rui. Nós ainda não temos clipe dessa música mas eu escrevi uma canção que se chama Vem Ter Comigo aos Aliados. Está aqui? Está neste disco. É uma canção com muito power que é daquelas, sabes, que vai fazer furor ao vivo e que tem um tem um referão feito para a multidão cantar Oh, oh, oh a noite está a chegar Oh, oh, oh havemos de nos salvar Que é isso? Isso é um episódio É, este é um episódio sou eu a discorrer sobre a canção não tenho grande interesse Sim, mas pelo menos estás Exato Vais-me explicar então Olha, estava penteado aqui nesta Completamente todo para trás, não é? Todo para trás mas é exatamente saber se estava a dizer que é a história de duas pessoas e que tem esta frase esta frase que diz em 5 horas vou de norte a sul isto é o país tu sabes tão bem como eu que fazes-te tão bem como eu em 5 horas vou de norte a sul o sangue de todos é o de cada um o meu é vermelho, o teu é azul é ele te encontrar quer dizer o país é pequeno demais, o meu sangue é vermelho o teu é azul, somos diferentes, mas devemos nos encontrar e aonde nos aliados, porque não, pode ser nos aliados porque é a minha praça, é a praça onde a minha cidade vai pode ser na Praça do Comércio com certeza, pode ser na Praça do Comércio, aliás eu digo isto neste episódio pode ser na Praça do Comércio, pode ser na Praça da República, pode ser na Praça do Geraldo pode ser onde tu quiseres há milhares de praças por esse país fora e há milhões de praças no sentido de que cada casa é uma praça, percebes o conceito do vizinho tem que distanciar do conceito do outro o meu vizinho não é o outro o meu vizinho sou eu e aqui remetemos outra vez ao início da conversa que é estes migrantes que estão a atravessar o deserto e este percurso todo que nós estamos a falar e a morrerem no mar e a morrer não são o outro somos nós percebes isto aconteceu na Europa há pouco mais de 80 anos atrás bom, tenho aqui tanta pergunta para ti que vai ser difícil darmos digamos que vazão a tanta pergunta a tanta questão mas vamos tentar porque os nossos patronos querem que querem saber coisas de ti eu não li nenhuma das perguntas portanto vou ser mesmo surpreendido vou fazer aqui um load antes disso desculpa lá confirma-me só o que é que tens aberto aí no computador que eu estou a ouvindo um barulho acho que é aí do computador não é? deve ser o meu cérebro vê lá se tens aí o Ableton aberto o quê? vê na barra tarefas se tens o Ableton aberto é que faz é pois vamos lá fechar isto vamos lá fechar isto que está a roubar energia estavas a fazer misturas misturas que maravilha vê se o gajo cala-se entretanto sim, entretanto ok, então vamos aqui ao mais ao mais antigo comentário barra pergunta que vem do João Canelas claro tem ideia de quantos óculos de sol já comprou e como surgiu a necessidade a ideia vai a necessidade de usar sempre óculos de coro eu vou responder ao João a dizer ó João curiosamente os óculos desaparecem de todos desaparecem tu perdes os óculos? todos pá quase todos a sério não tenho uma coleção de óculos ao contrário das pessoas perco às vezes extraviam-nos estás a dizer? sim, sim subtraem-nos subtraem-nos dou dou muito para instituições etc pronto mas já pensaste lançar uma linha de óculos? eu já lancei já não te lembro não temos lancei, lancei em 94 mas olha exato lancei mas vou dizer dá tanto trabalho porque eu desisti porque eu ia à fábrica e acompanhava os desenhos e eram muito giros mas deixei não tenho tempo para isso já gastaste uma fortuna em óculos só? nem por isso porque a maior parte são dados são dados alguns é claro mas é verdade e às vezes vão em aeroportos mas curiosamente sabes que e os óculos custam agora muito dinheiro sim, sim os bons óculos sim mas na altura vou responder ao João Canales na altura portanto em 90 e tal os óculos de sol não eram um acessório fashion era muito complicado arranjar óculos diferentes tinhas os Ray-Ban e acabou os Aviador e pronto acabou acabou ou andavas de Aviador toda armada em campeão ou então cruz ou então cruz ou então cruz exato ou então portanto um gajo inventava pá e quando viajava aproveitava e comprava num sítio que sempre haviam os óculos esquisitos sim e curiosamente eu nos aeroportos compro óculos os óculos custam 700 800 euros é uma escandaleira ninguém dá dinheiro porque há quem dê e eu compro aqueles óculos que custam 7 e 500 estás a ver? 7,50 euros a sério estás a brincar comigo? não há óculos desses de marcas eu não vou dizer as marcas mas há óculos desses custam 10 euros e um gajo usa-os durante uma semana nas fotografias ficam muito bem pá e tal e pronto é pá mas aquilo a lente é uma deve ser uma grande merda a lente não é fixe tu vais estragar os olhos oh Pedro Rulhoso vais ficar sem gueta é verdade tem esse inconveniente surgiu a ideia deixa-me dizer-te muito rapidamente eu acho que já contei isto ao Rui é que eu nunca quis esta frase é altamente polémica eu nunca quis ser famoso aliás eu detesto a palavra famoso odeio pá a fama o famoso o famosinho e eu nunca quis ser famoso e os óculos foram uma maneira de eu porque eu sou tímido sou realmente tímido e os óculos foram uma maneira de trazer de continuar olha eu vou-te contar uma história gira um dia estava na Bahia e estava a dormir lá na suíte no último andar do hotel e de repente batei-me à porta quem era? era um sujeito a dizer que tinha uma surpresa no andar de cima lá no uma surpresa? é tem uma surpresa lá no lá no na plataforma na plataforma é isso e eu fui ver o que era a surpresa vesti-me contrariado já somos brasileiros e o que era? era a Ivete Sangalo que tinha mandado o helicóptero dela buscar-me e então com o irmão dela com o rei SUS e então o helicóptero era todo em vidro já volto aos óculos é todo em vidro pá e um gajo um helicóptero a sair de um prédio que tem 40 andares de repente para o precipício faz já estou contigo estás comigo? sabes o que que eu fiz para aquela realidade não ser tão trágica não ser tão assustadora meti uma câmera de vídeo à frente e então vi estou a ver televisão e aquilo acalmou o meu batimento cardíaco estás a ver? e então pá os óculos são a mesma coisa os óculos são a tua lente é uma espécie de deixa-me levar um bocadinho de casa para ali para o palco estás a ver? é só isso é a tua imagem de marca atualmente é impossível é impossível nunca nunca pensaste em 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 retirar de vez os óculos escuros já te passou pela cabeça sabes vou-te explicar uma coisa também já agora fica eu sou careca e sou feio não tenho nenhum adereço giro pá a barba é uma merda que me fica mal tens uma má barba como é que é a tua barba? é má não é como a minha há quem diga que é boa não a tua barba é super sexy se tu tivesse essa barba eu estou no no shave novembro se tu tivesse essa barba estou no shave novembro há um mês que não faço nada estou a deixá-la crescer a larvamento se eu tivesse essa barba não precisava de psiquiatra mas não pá tudo em mim fica mal pá então ao menos uns óculos dá assim um arzinho é tramado e podes brincar repara quem não é careca não sabe o drama que é ser careca no sentido de mudar o visual não consegue porque é que acho que careca não muda o visual eu estou a tentar deixar não, não tu não és careca não, mas para lá que nem mas eu gostava de dar assim eu por uma questão profissional e tu já andaste assim já andei e pá é ótimo tu não tens que o shampoo que tu poupas o trabalho que tu não tens de manhã a pentear e faço uma coisa eu tomo banho de água fria sempre já desde sempre não me lembro de tomar banho de água adoro água fria porquê? adoro água fria porque dá daqueles dá daqueles dá aquela coisa de estás em Nova Iorque que estão de 12 graus negativos é um exagero mas estão de 3 negativos está a neve lá fora chuveiro gelado chuveiro sai das torneiras a um grau é pá a seguir ao ginásio e pronto sempre foi assim e adoro o mar gelado eu sou um gajo do norte o Porto a gente não tem como vocês têm aqui jacuzzis no mar e detesto o mar jacuzzis detesto o mar sopa tu quando vais para a Bahia tu não vais à água? não vais não, fui mas achas que eu vou à praia no Brasil? primeiro não tenho tempo e depois mesmo que tivesse acho que eu ia para a praia mas é maluco a cena do tosta do bocadinho faz-me confusão portanto o meu maior período ao sol é para aí um minuto e vinte um minuto e vinte não consigo pá e então mas falta-te vitamina D não falta nada um gajo vai apanhando só e depois aquele minuto e vinte depois água mas água jacuzzis minuto e vinte outra vez água não gosto gosto da tá o problema da pilinha ficar um bocadinho pequenina a minha não fica pá já sabia que ia responder isto é a única pila que não reage ao frio fica ali solta aliás é aquilo que me guia onde é que eu tenho que ir é pá ali mas agora só para terminar adoro nadar na água fria adoro pá e aquela coisa de ir a correr naquelas ondas das praias do minho pá aí mergulhar é muito bom pá assim eu imagino que é frio porque estás quente depois vais para o frio imagino imagino eu não consigo eu confesso que não consigo e neste Anogueira ora aí está como foi ser salto do manzarra quando caiu numa das galas dos ídolos desculpe Pedro eu sei que já foi há muitos anos mas foi uma queda épica isto foi o momento mais baixo da tua carreira pergunto-me exato foi muito bom foi o momento mais baixo da minha carreira mas a brincar a brincar como é que tu encaraste isso foi olha para já foi uma queda altamente desamparada porque o idiota que fez aquele palco atenção o idiota que fez aquele palco fez cair muita gente a minha foi a queda a queda mais vistosa e mais mediática foi a mais mediática porque as outras desgraçadas que caíram se calhar não tinham o mesmo protagonismo mas houve gente que ficou gravemente ferida como tu sabes e há um caso que não está é verdade portanto esses palcos acabaram não é e deviam ser proibidos e eu caí completamente desamparado para trás caí de costas num palco que ainda por cima era pintado de preto e os buracos também não havia referência nenhuma não havia referência e a grande preocupação imediatamente da produção foi saber foi a preocupação dos gajos quanto é que eu os vou pressar a questão é que eu ao cair de costas com o meu profundo treino de autodefesa cravo-me a gá cravo-me a gá dantei-me logo não sei se reparaste eu caí mais a mais e tu foste eu caí aí está aí pé outra vez não se passa nada não se passa nada mas porém contudo todavia passei uns milímetros de um pé de um holofote tinha um parafuso assim eu podia ter ficado ali cravejado com a coisa uma história que contamos com alguma com alguma bonomia mas aquilo foi complicado mas depois saí dali a questão é que eu saio do tombo e vou tocar piano e vou tocar piano curiosamente uma balada é uma balada que eu vou tocar e quando estou a emergir deste tombo quando estou a emergir deste tombo leva-me a mão à cabeça porque parece parece que tenho a cabeça em sangue mas não é verdade sentiste passei uns milímetros isto já é depois da queda vou tocar uma balada agora caíste ai foda-se diz o Manzar ai agora mas agora para cima ai a tua mãozinha ai mas tu oriapes levantaste qual qual número do circo não se passa nada ah pois estás ali com a mãozinha vou-te dizer depois disto o Steven Sigal tem muito papo ficaste com vergonha ou não ah pá um gajo nunca gosta de cair nunca gosta de cair em coisa ainda percebe indireto indireto mas não pá um gajo eu acho que a autoestima é um valor fantástico um valor fantástico puxa só o microfone para ti um bocadinho o entorta 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 cantava o 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 Daniel Mota conta-nos uma história bem maluca beleza daqueles bons velhos tempos De andar na estrada era uma aventura E não havia telemóveis para registrar isso Pois, tempos ouvem que não havia telemóveis Eu vou-te contar Foi em Viseu Os bandemónios vão atuar Tínhamos dois concertos nesse dia Tínhamos feito O Largo de Camões em Coimbra Desculpa Tínhamos feito o Dia de Camões em Coimbra E Fomos para Viseu na mesma noite Íamos tocar no Day After Mítico Day After E o Dia de Camões Com o mítico Mário Soares Cuja história, essa história é muito gira Porque Mário Soares foi ter comigo Dizem-me assim, ó Brunhosa, você não vai tocar Talvez foder, aliás ele não disse Talvez foder, você não vai tocar aquela música Estão aqui as mulheres Dos Embaixadores, mas porque não fodem Não, estás a brigar comigo, tu disseste isso Claro Tu disseste isso ao Mário Soares Mas o Mário Soares Não foi nada disso, foi ao contrário Estou-se a rir Com os seus assessores Os assessores todos Todos Como dizemos no Porto Encaralhados Encaralhados? E ele, pá, começou a saber E então Tivemos essas dois concertos E quando vamos para Viseu Para tu vês o grau Vamos para Viseu Estávamos na altura No único hotel de Viseu Que era a instalagem Grão Vasco Sim Que era bastante bom E continua a ser E os músicos E vai tudo para o day after Concerto às três da manhã Não é? Mega cheio Acho que foi a maior enchente daquilo Segundo contam os donos hoje Mega cheio O espetáculo não começa Três e meia Quatro da manhã Porquê é que não começa? Porque se esqueceram Do Abrunhosa E nunca havia telemóveis Estás a ver? Não tinhas forma De comunicar com a mão Ninguém Aliás já havia Mas era uma coisa rudimentar Era assim um tijolo Sim, sim, sim Pegava E dizia Tó E atendia uma telefonista Do Burkina Fáce Estás a perceber? Até está a passar Foi muito complicado Foi gira Vamos ao Pedro Santos Pergunta Como se inova Ao longo de tantos anos? Há uma adaptação aos tempos? E eu remato Que remédio, não é? É a única forma Sabes que para responder isto É uma boa pergunta É uma pergunta do filosófico Quer dizer, para responder isto Nós todos somos um processo Nós envelhecemos Nós amadurecemos O Brunhosa que está aqui Não é o mesmo dado há 15 anos Claro E o processo estético é a mesma coisa Portanto, contrariar isso É querer permanecer Sempre num mundo Que já não é E às vezes as pessoas Dizem-me assim Ah, como eu gostava mais Do Brunhosa Do Não Posso Mais A questão Aquilo é muito fácil de fazer Eu não posso mais Faço 42 Agora já aqui a seguir O maluco Beleza A questão é Não era eu que era melhor As pessoas é que tinham 18 anos A sustenção dasa desse tempo Já há três anos Estás a perceber? É a mesma coisa É como dizer Olha, faz mas é o take a walk And the wild side Sabes que eu conheci o Lou Reed Felizmente E num espetáculo brutal E ele no final Perguntou-me Em que ele tocou só Tocou um disco obscuro Chamado The Raven Que é um disco Sobre poemas Do Edgar Allan Poe E no final Perguntou-me Achas que eu Fui muito Que eu devia ter tocado E eu disse Exatamente isto Disse Não, nós somos O produto do tempo Sim Mas as pessoas gostariam muito De ter ido ver o take a walk And the wild side Eu estive a ver o Bob Dylan Aqui no meu arena As pessoas ficaram furiosas Porque aparentemente Ele não tocou Nenhuma Mas tocou todas A questão Tocou Só que tocou com as roupagens O primeiro disco dele É de 60 e tal Sim Não quero cometer Nenhuma Nenhuma Cavalga Nenhuma gaffe Daquelas que se vê já No Wikipédia Que é mentira Mas é de 60 e tal 62 ou qualquer coisa Por aí E tocou The Times They Are A Changing Tocou para o Blowing in the Wind Só que tocou de maneira Sublime Sublime Porque passaram 50 anos Quer dizer que tu hoje Tocas um Talvez foder Tocos diferentes Um Não posso mais Completamente diferentes Melhor Sim Não é melhor nem pior É diferente É à luz do que é agora É à luz do que eu sou agora Agora Para responder ao Pedro Inovar Ou é um processo Ou é um processo Endógeno Interior Natural Ou se é forçado Qual é a maneira mais fácil De um gajo Se adaptar aos tempos É usar O que os tempos usam É o que é que está toda a gente a usar Corgs É um cor que eu vou usar E agora o que é que está toda a gente a usar Mugos É um muco que eu vou usar Porque não é a plástica Do que está à tua volta Que faz Aquilo que tu faz O que faz Aquilo que tu faz É a maneira como tu usas Aquela plástica E portanto Inovar sim Mas manter a identidade Então Quer ainda Mais longe Nisto Que isto te interessa Então esta brunhosa Já lá vão os aninhos Não é? 90 e picos Até agora Já lá vão os aninhos Se eu não tivesse um disco novo Deixa-me responder A sua pergunta É esta questão Se eu não tivesse um disco novo Chamava-se 25 anos Exato Só que essa merda irrita Porque um gajo Que faz coisas Não deve andar a celebrar 25 anos de nada Percebes? A não ser Que esteja morto Sim Pronto Sim Mas uma data redonda Tu já celebraste uma data redonda? Não faz ideia E eu De celebrar Nunca celebrei Porque celebro como? Fazendo Fazendo Ar-condicionado É pá Falem comigo malta É o ar-condicionado É o ar-condicionado Querem que eu ligue? Para quê? Estamos a suar Ah porquê estás a suar Sim eu também estou a suar Eu estou a suar Ok Não podes levantar muito os braços Era isso Estavas com vergonha a dizer É pá Nós assumimos Nós suamos Nós crescemos Para não gostar O flow da conversa Não há problema Estou a transpirar Ah Se acontece Olha onde é que está a minha água fria Espera aí Se quiseres mais aguinha Esta não posso mergulhar Ter os pés lá a ver Não te lhes ter celebrado Os 25 anos assim redondos Pois Mas para quê? Celebrar 25 anos de quê? Se eu estivesse morto Estou parado Fazia sentido Olha vai lá celebrar 25 anos Faz uma edição especial Dessa porcaria E o pessoal fazia Uma edição especial de viagens Ou a raia 4 Este disco Com 15 canções Está a celebrar a Brunhosa de 2018 Estão simples como isso Que eu estou a celebrar É o que está a acontecer Se quiser celebrar alguma coisa É os próximos 25 anos São os discos Que virão Que virão Se quiseres eu faço isso E dito o disco De 25 anos Do que virá Que é um disco vazio Que é uma ideia É uma ideia É um conceito É um conceito É um conceito É um conceito É como a urinóide do chão Exatamente Isso é que era pá Um disco que ninguém fez De certeza Lançaram um disco Os exis daqui a 25 anos E eram faixas vazias É isso Não são ideias ainda Não são ideias Agora andar Andar a remoer o passado A revisitar o passado A fazer versões do passado Não sei o que pá E convidar outros músicos Para celebrar a sua obra Ah pá Sim Se quer é só preguiça Não é para mim É preguiça ou falta de Falta de criatividade O Curioso Pergunta Primeira curiosidade É dadas as críticas negativas Ao longo do tempo Gostaria de saber a opinião Do Pedro Sobre a qualidade da sua voz É curioso Está aqueles temas recorrentes Obrigado pela arte criada Ao longo de anos Com a qual eu e muitos outros Cresceram e se inspiraram Olha Esta pergunta é muito importante Porque Eu tenho uma voz maravilhosa Barítono Muito boa Da qual gosto muito Esta voz barítono Que é difícil de Pior do que isso É mesmo que a imba Vá-se passear Mita-me Como está Gazeiro Pá Que quando eu fui estudar canto Porque estudei canto No conservatório O meu professor disse Que era o José Oliveira Lopes Um grande barítono também Disse-me Pedro Com essa voz Tu só vais fazer De marido cornudo Ou de vilão Exato Porque os barítonos Que somos nós Falamos assim E cantamos assim E temos uma voz Que tem esta oitava Esta oitava É a oitava Por exemplo Do Tom Waits A oitava Do Lurie Também era grave O Cohen O Leonard Cohen Pronto É uma oitava muito limitada Quando passamos Acima desta oitava Estamos fora Da nossa zona de conforto Não é? E o médio O médio Que é esta frequência assim Que é a minha Que é a minha frequência Se calhar Mais ou menos Mas a tua é um bocadinho Mais baixo Não, tu estás bem Tu estás bem E portanto Eu sou o escritor De canções Eu escrevo canções Para responder ao curioso Eu escrevo canções E esta pergunta é muito pertinente Estou-me a cagar Nas críticas À minha voz Estou-me a marimbar Completamente Sabes porquê? Porque não sou cantor Cantor Filosoficamente Filosoficamente Cantor pode ser um pudim Qualquer coisa pode ser cantor Desde que lhe ponha Um microfone à frente E tenha uma forma de boca E que imita sons E que imita sons Pode ser cantor Mas o cantor Na realidade É aquele gajo Que vai ao Ídolos É aquele gajo Que vai aos X-Factors São gajos que cantam A cena dos gajos É cantar É um instrumentista da voz É um instrumentista da voz Ó o meu amigo O meu amigo disse tudo É um instrumentista da voz É na mus É ali Mas não fazem mais nada Não sabem Não fazem mais nada Há quem seja Grande cantor E grande intérprete Como é o caso Do Rui Veloso Por exemplo Que tem para mim A melhor voz Da música nacional Pop O Fausto Por exemplo Mas todos os outros Eu e o Rui Reininho Por exemplo Bem Nunca disse isto Mas somos pessoas limitadas Mas que Utilizamos Enquanto instrumentistas da voz Como disseste muito bem Eu os utilizamos Isso E não estamos sozinhos Utilizamos as nossas limitações Como mais valias E sabes qual é o resultado O resultado é que Por exemplo Tudo que eu te dou É uma canção Que funciona daquela maneira Eu nunca vi Tudo que eu te dou Soar mais mágico Do que cantado por mim Subscrevo Subscrevo É isso pá Que é Eu não quero ser cantor Eu sou músico Não És um intérprete Sou o intérprete Das minhas próprias coisas E interpreta aquilo De uma maneira Que eu acho Que mais ninguém consegue fazer Portanto E deixei de tentar ser cantor Nunca chegaste Nunca tentaste Zero Zero Chegaste a tentar algo Não Tentei nessa altura Quando o Oliveira Lopes Me desmotivou Tu só vais ser cornudo Marido Não é cornudo É marido cornudo Que é pior Não Nunca quis ser cantor E sempre assumi Esta minha fragilidade Da voz Mas pus a fragilidade Ao serviço Daquilo que eu faço Porque A arte está aí A tua arte está aí Em transformação Se tu se tivesse nascido Com um bom vocal Extraordinário Se cair não farias Metade da magia que fazes Claro Mas é exatamente isso É mesmo isso É Porque não tenho Não sou o dono De uma técnica exímia Que me permite Fazer aqueles numas Aqueles floreados Não é Os cantores Geralmente Acabam nos hotéis E em casamentos Pronto Mas aqueles Que usam a voz Para exprimir Mais do que Apenas cantar Têm obviamente Carreiras mais longas E são mais singulares Porque a tua voz É singular E são únicos Exatamente E é exatamente isso Que estás a dizer É Eu não posso É criar mais valias É estás no meio Da floresta Não teres uma espingarda Para caçar o javali Estás ali já há três meses Vais fazer um arpão De um bocado de pinheiro E matas o javali E matas o javali O javali não está à espera E chega o gajo Da espingardinha E está fodido E está fodido O javali já conhece A espingarda E foge da espingarda Agora o gajo O que é que este gajo Com este pau Pau de fogo Miquel Antunes Faz uma pergunta Muito Muito simples Na tua opinião Qual o melhor cantor Barra vocalista De todos os tempos Olha Ele aqui diz Cantor Barra vocalista E diz muito bem Porque cantor Na verdadeira Aceção da palavra De músico É o cantor lírico Não é? Esse é o cantor Aquele que canta a ópera Do belo canto italiano Que é a expressão máxima Do canto Percebes? Portanto Cantor Se ele me perguntasse Cantor Eu dizia Talvez Para A Calas A Calas A Maria Calas A referência máxima Do canto lírico Depois há outras A Kirita Canau Para mim A Barbara Hendrix A Barbara Hendrix É a maior soprano Já mais Negra Ainda por cima Canta Wagner E Mahler É brutal Cantor vocalista Refere-se a este universo Onde eu vivo Pop rock E aí Indubitazamente Eu diria Que é o Freddie Mercury Acho que não há ninguém Que canta daquela maneira É colossal Aquele homem A cantar É absolutamente Surreal Da maneira As oitavas Que ele percorre Uma oitava Para quem não sabe É um conjunto De oito notes Do rei mi faz Ao lá si do Rei mi faz Ao lá si do E ele tem a tessitura Não é? Tessitura Exatamente E ele tem uma tessitura brutal Mas tem sobretudo Uma afinação Com essa tessitura A afinação Não é muito importante Na música pop Não é muito importante Quer dizer Na pop é No rock não Mas na pop Ela é importante E o Freddie Mercury Faz coisas incríveis Com a afinação Com a tessitura Com a técnica Mas também E sobretudo Com a expressividade Sim Porque tu podes ter Muita técnica E ele próprio Há pouco falares de top Ele até é muito operático Muito operático Muito operático Porque E aliás tem The Night at the Opera Exatamente O disco Mas porque Ele resgata-se aos dois sítios Quer dizer Ela é muito técnico Mas sabe Que se for muito técnico Quando tu és muito técnico Não crias empatia com as pessoas Não vais ao coração das pessoas Ok? E tens que sujar um bocadinho Não é? Tens que sujar um bocadinho A expressão é mesmo essa Que é o que acontece Por exemplo Com a Céline Dion É tão limpinha Tão depuradinha Tão voz de fada Que é uma seca Sim Eu prefiro voz de foda Sim, sim, sim Falta foda naquela fada Tão contigo Tão contigo Viste o filme Do Ferdi e Mercury? Eu ainda não o vi Ainda não Eu também não Dizem que é uma merda Não sei Já viste Marco? Ainda não Mas as reviews As reviews não são nada boas Sérgio O Katana Eu gosto destas perguntas Obrigado patronos Pelas perguntas Até o próprio Pedro Está a agradecer Porque são perguntas Na muxo Que nos levam assim Para sítios fora Hoje em dia Dou para mim A cantar o Tudo que eu te dou De trás para a frente Das melhores músicas Também gostei muito A participação do Pedro Noídlos Foi para mim Um dos melhores jurados Que o programa teve Sempre com críticas construtivas Por isso gostava Que ele falasse Sobre essa experiência E o que o motivou A participar no programa E já agora Para quando um concerto Em Zurique Que é onde eu vivo atualmente Para já começar com Zurique Zurique passará naturalmente Em breve Espero que em 2019 Com esta digressão É uma cidade Que eu conheço muito bem Porque eu estudei na Suíça E vivi na Suíça Um tempo E portanto Muitas felicidades Para o Sérgio Olha Essa experiência do Ídolos Foi incrível Porque Não foi de expir A minha pele Vestir outra Porque eu fui professor Durante muitos anos E portanto Lidei com talento Durante muito tempo E já agora Deixa-me dizer uma coisa Ao Sérgio Agradeço-lhe as palavras Sobretudo que eu te dou Uma coisa curiosa ao Sérgio No Ídolos O Júri Era o Tony Carreira Era eu Era o Manel E a Bárbara Tudo pessoas De quem sou muito amigo E tenho uma relação Tenho uma relação Realmente muito peculiar Com cada um deles E portanto No Ídolos Nós tínhamos que Eu não diria Julgar Mas tínhamos que Opinar sobre as capacidades Aqui sim Técnicas dos cantores E de repente Aparece-nos um Que para mim Se tornou óbvio Que seria Que teria tudo para ganhar E eu levei-o até ao fim Como o meu candidato Que foi o Diogo Pissarra Olha Nem de propósito E portanto Está aqui Nem de propósito E portanto Desde o primeiro instante Desde o momento Em que ele pisou Aquele palco E não digo Por Isto está tudo registrado Que eu o defendi Porque achei Repara Ele fez uma coisa Ele fez uma transformação De Se fosse um Dote A Olhar Em que ele subverteu Completamente a canção Subverteu Aquilo chumbá-lo-ia Num outro júri Chumbá-lo-ia Num outro júri Mas ao ter destruído A canção Entre aspas Ele reconstruiu Uma nova E foi isso Não foi a capacidade vocal dele Foi a capacidade inventiva dele E foi isso que me disse Um gajo Que faz isto E depois Ele deu provas Dessa consistência Sim, sim E é um gajo Incrível Um gajo Que faz isto É um gajo Que E portanto Contra a opinião De muita gente Eu achei que Aparentemente Não sei se será este o registro Não sei o que é que está aqui O que estamos a ouvir Mostra aí Marco Não, essa é outra peça Essa é outra peça E é um gajo incrível Não sei se já privaste com ele Claro Mais tarde Muitas vezes Muito bem formado Para um humilde É verdade Gosto bem do Mas essa questão Que é transversal Para todos nós A questão da É a questão da humildade É uma questão Que é Que deve estar sempre presente Quer dizer Que é nós E não sei se já falei Que eu não sabia disso Mas acho que sim Nós podemos estar a fazer Coisas diferentes Mas não somos melhores Que os outros Estás a perceber? E isso As coisas diferentes Que nós temos a certeza Que estamos a fazer Chama-se Não ser modesto Eu não sou nada modesto Em relação ao que faço Como tu também não deve ser Em relação ao que faço Foi o nosso trabalho Que nos pôs aqui E foi a continuidade Do nosso trabalho Que nos pôs aqui Portanto temos razão Nenhuma que ser modesto E tal consistência Constância Consistência e constância Por outro lado O facto de estarmos aqui E fazemos isto Há bastante tempo e bem Não faz de nós melhores Nem piores Somos iguais Ponto final Vamos lá Estamos aqui A despachar bem Aqui as perguntinhas Nelson Pereira Unas desculpa Mas hoje perdes o trono O Lorde neste caso É o Pedro Por isso boas Unas E boas Lorde Pedro A minha pergunta é Pedro Como é que escolhes As pessoas que convidas Para participar nos teus feats É pelo toque Que queres dar na música Em si Portanto O sol flamenco Ou por empatia E gosto em fazer algo Junto do ídolo Será isto Pedro sou teu fã Desde menino E este espiritual Que chega para a semana Vou ter de ouvir Até rasgar Saudações peixeiras MTS Muito obrigado Muito obrigado Nelson Em primeiro lugar Aqui o grande Lorde É o Unas Cadu Unas Soari Cadu Unas Soari Mas Deixa-me dizer Respondendo esta pergunta Prestes-me aí o disco Tens aqui um Neymato Grosso Não Não tenho um Neymato Grosso Tens aqui uma Carla Bruni Tens aqui Vê-se Como o homem está a descobrir O Rui acabou de ter o disco Dando-lhe o disco agora mesmo Este disco por exemplo Agora para responder ao Nelson Tem umas parcerias muito curiosas Tem um Ney Tem a Carla Bruni Carla Bruni porquê? Porque eu sou muito influenciado Pela música francesa E eu ouvi muita música francesa E agora fiz uma música Para este disco E disse Pá esta canção Sou uma frase Sou uma D'esprit francês Como é que é o Uma coisa Já me lembro Pepe Le Pew E então Eu sou francófono Não sei se te recordas Se fiz aquela coisa Sim O teu francês é Acompanha-te A minha energia Eu sou de Paris Eu fui rapidamente à porta Carla Carla está lá Ela está lá Ela está lá E depois Carla é moi Enfim Papá carlão Eu então Fiz uma música Convidei a Carla Fui lá gravar com ela Chama-se Balada Descendente E é uma canção Que só podia ter a Carla Bruni Nelson Quando ouvis a canção Vais perceber Porquê que só podia ter a Carla Bruni Aquela voz dela Então até ela acerta completamente É pelo timbre delas É pela afinidade que eu tenho Com elas E ele aqui refere A algumas parcerias Como Maceo Parker No primeiro disco Que é conhecido O Prince Enfim No segundo disco Numa altura muito complicada Da vida dele Acabei por não trabalhar com ele Já que na altura O filho Ele perdeu um filho Mas no caso E toquei com os músicos dele Portanto Fizemos dois discos E no caso do flamenco Com o do Kenda Que canta uma canção Que para mim é uma das minhas melhores canções Que é o Saudar Saudar é Que é uma canção Saudar Escrever uma canção Para flamenquistas É preciso ter Corrones Carai Carajo E então O que é que eu estava a dizer Ah Portanto Carla Bruni Ney Mato Grosso O Ney faz aqui Numa canção Que se chama Porquê que não fui eu O Ney é a voz de Deus Fala com uma criança É uma canção bonita Ouçam A Lila Downs Que é uma cantora mexicana Que é um mito No México A mulher Confesso que não conheço Mas podes ver Que vale a pena A Lila Downs Lila Downs Como se fosse em inglês Mas ela é mexicana A grande Lila Downs Como é que descobriste esta Lila Downs? Porque ao fazer a canção Amor em Tempo de Muros Eu precisava de uma heroína mexicana E a Lila Downs é de facto Precisava de uma voz Que cantasse comigo Esta canção Repara aqui Tens ali Amor em Tempo de Muros Featuring Lila Downs Ok Aqui olha Amor em Tempo de Muros Featuring Lila Downs Exato Ok Exato Mas e depois temos Temos também A Lucinda Williams Apá esta Lucinda Williams Agora estás aí a ver A Lila Downs Mas eu Lucinda Lucinda Williams Ora mete lá a Lucinda Williams Quem é a Lucinda Williams? Perguntas-me tu Quem é a Lucinda Williams? A Lucinda Williams É uma cowgirl Oh right Que tem Não mas estás a ver um vídeo De 1930 Porque ela agora tem 70 e tal anos Estás a brincar comigo Mas é a grande heroína Bom ela era É a grande heroína Era uma gata Era uma gata É uma gata Toca pra caralho É uma grande heroína Do pop rock americano E é a herdeira Do facho Que o Johnny Cash Deixa depois É ela que o leva agora E portanto eu convido A Lucinda Williams Ela grava em cima De um cavalo Com uma garrafa de bourbon Literalmente Literalmente E portanto Quando ouvis a música A música chama-se A música chama-se Hold Me Se tens de partir Não me contes If you have If you have to leave Don't tell me Isto é ela Não Olha-me esta voz O country está muito a viva ainda Não está? Esta mulher Parte-me toda Esta maneira de tocar Olha como ela canta Tudo desafinado Tudo ao lado Está-se a cagar Olha, olha, olha Pronto A Lucinda Williams Carla Bruni Lila Downs Nem Mato Grosso E depois temos claro Nossa querida Ana Moura Que faz comigo Um dueto brutal Aqui Aliás As nossas vozes Casam A Ana Moura É uma coisa colossal A Ana Moura É uma coisa Ao bocado disso Horrível Na voz feminina A Ana Moura Porque ela tem Uma expressividade E uma capacidade De interpretação E uma voz Que faz envergonhar Qualquer mortal É a gira que se faz Gira, linda, simpática E temos aqui Uma canção lindíssima Chamada Dor Sem Alibi O amor O amor é dor sem alibi Só singles Só singles E depois uma última Com a Elisa Rodrigues Que Uma jovem Promitente cantora Que se chama Que se chama Não Vás Embora Hoje Quem é Elisa Rodrigues? A Elisa Rodrigues É uma jovem Eu guardei para o fim Por causa disso Promissora cantora daqui Que acabou de editar um disco Pela Universal E que num registro Meio jazz Acho que vais gostar Depois descobrir Também Elisa Rodrigues Exatamente Ah pois Hot Club Ele tem essas referências Justíquicas E portanto Foi para responder ao nosso Como é que ele se chamava? Ele chamava-se E presumo que ainda não mudou de nome É o Nelson Pereira Nelson Para responder ao Nelson É só para dizer isso É que Eu toco com as pessoas Que empatizo Realmente artisticamente É verdade E com aquelas que acho que têm valor Para poder trabalhar com elas Sim, dar uma mais valia Aquilo que tu tens Muito bem Bora lá Que conversa está boa Está boa Está boa Estou a gostar Vamos a isto Vamos aqui à próxima Esta vem do Zé Nuno Como admirador do Pedro Já assistia dezenas de concertos E como tal Só tenho uma pergunta Para quando a apresentação Do novo disco no Norte Ora bem Esta questão Porquê? Porque o disco vai ser lançado Nem Lisboa no dia 18 No Capitólio E o Porto ficou furioso comigo E eu tive E com razão E com razão E eu tive fugido do Porto Trouxe as malas Trouxe tudo Não é verdade Porquê? Porque Porto Porquê? Porque vou fazer os Aliados No dia 31 À passagem de ano E eu na última passagem de ano Que fiz nos Aliados Mati 220 mil pessoas Dados oficiais Das polícias Da GNR Da Proteção Civil Dos Bombeiros E do Sr. Elírio do Café E tu não tens Não há o risco E agora quero levar mais As pessoas não conhecem as músicas Não acho Se foda Vão conhecer Estás mas é maluco Mas um gajo Achas que o quê? Para já quem tem Este disco é o oitavo E eu não vou para os Aliados Fazer um espetáculo Só com um disco Como é evidente Lógico Portanto vou fazer tudo Mais O ano passado Já há 11 anos Quando fiz os Aliados Levei uns 10 Pereiras Estás a ver Aquela merda foi brutal E este ano Vou levar assim umas coisas Mirabolantes Nada de estrelas Gajos como eu Sabes Da tasca E do croquete Não é de croquete É do bolo de bacalhau Bolo de bacalhau Bolo de bacalhau Mais uma obrigada Ir ao Porto Passar a passagem de ano Olha Se viés ao Porto Passar a passagem de ano Vens comigo ao palco Fazemos um número Partimos aquela merda toda Se tu não tiveres nada marcado Por favor Olha que Vamos pensar nisso Vamos pensar nisso Carlos Alberto Aluai Consegue explicar este complexo português Sobre os nossos músicos Aqueles que não vão em cantigas Na tua opinião Qual das 3 melhores vozes masculinas Mas bom Já fizeste esta Já elegeste aqui As duas melhores Mas eu não percebo aqui esta questão O complexo Que não vão em cantigas Como assim? Não percebo Será que Não sei O facto de nós não gostarmos dos nossos músicos Será isso? Isso já se passou Já Muito mais do que agora Não sei O complexo português Sobre os nossos músicos Aqueles que não vão em cantigas Não sei o que é que se refere O Carlos Esta pergunta é ambígua Se se refere em relação ao desamor A nossa própria música Eu acho que o processo de amor Com a nossa música Tem crescido E nós Aqueles que têm resistido A cantar em português Com grande respeito Para os que cantam em inglês Não tem nada a ver com isso Mas nós Acho que temos conseguido Pela preservarança da palavra Eu acho que é muito importante A palavra na canção Porque a palavra na canção É em primeira análise Se quiser Isto não é preciso Muita filosofia Mas é logo aquilo que empatiza Com as pessoas É lógico Entendo Compreendo Diz-me alguma coisa Ora bem E é isso que é preciso coragem É porque a palavra Obriga-te a dizer coisas Percebes Quando eu edito Viagens Ou tudo o que eu te dou É uma canção Que a seguir Ou não posso mais Ou é preciso ter calma Ou socorro Ou fantasia Ou lua É uma canção que é demasiado Easy to mellow Será romântica demais E eu disse Toma marinho Zero fucks Zero fucks Meter isto E eu não sei Que mais posso ser Acabou por se tornar Uma coisa Uma referência E portanto Não sei se ele se refere Também Ou se refere Pelo contrário Aos músicos Que Que vivem aliados Da canção E que fazem o tipo de formatos Mas todos os formatos São legítimos Em relação às três vozes masculinas Melhores Eu já disse Acho o Rui Incrível O Rui Veloso Eu gosto muito Fausto Também já o referi De todo o universo O Pissarra canta divinalmente Portanto diria esses Mas há mais O Budinho tem a sua maneira De cantar O Palma Outro Que é como eu Canta melhor que eu Mas Uma pessoa que eu respeito imenso E admiro muito Femeninas Falei Na Ana Gostava De Nas femininas Gosto Gosto Da Capicua A Capicua Tem uma postura interessante E umas letras Brutais E mais E gosto Já agora Já que estamos a falar Em vozes femininas E há bocado Referi algumas estrangeiras Eu referiria a Elsa Sack Que é uma Soprano portuguesa Que deu muito Que falar No seu devido tempo Arnaldo Filipe Duarte Tiago É lá Arnaldo Filipe Duarte Tiago Boas gandunas Sua excelência enorme Pedro Brunhosa Sou um grande fã Considero-te Um gênio das letras Pois tens letras Que me tocam a alma E o coração Nunca assisti A um concerto teu ao vivo Mas já chorei muito Ao ouvir as tuas canções Têm letras Com significado Não as fazes Para serem comerciais E por isso todos os parabéns Sei que arriscares tudo Pelo teu sonho Tal como o Rui Unas Ok Fernando Rocha Ismael E muitos mais Admiro a vossa coragem Por investir em tantos vossos sonhos Vou aqui saltar E peço desculpa ao Arnaldo Mas já para a perguntinha Onde é que eu vejo aqui a informação Qual foi o momento mais difícil Das vossas carreiras?